Sucesso Tiago Aquino e Lua Estilizado O que sua boca cheia e o coração chama de meu Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que tu quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Você fala mal mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sorrir que sua boca cheia e o coração chama de meu Eu sou eu que dá certo A raiva que tu quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Sofrida de verdade Perdemos o controle dessa relação Era pra ser só cama virou coração Mas como é que termina o meu casamento? Sei que essa vida é foda de amar se escondendo Ou se quer ser minha número um Não sou mais um corpo que só me vedo Desculpa, eu não posso largar minha família Não vou machucar minha esposa e minha filha Desculpa, eu não posso ficar com você Se eu for embora, elas vão sofrer Você quer ser minha número um Não sou mais um corpo que só me vedo Perdemos o controle dessa relação Era pra ser só carne, virou coração Mas como é que termina o meu casamento? Vitor Angel Cedez Sei que essa vida é foda de amar se escondendo Ou se quer ser minha número um E não sou mais um corpo que só me vedo Desculpa, eu não posso largar minha família Não vou machucar minha esposa e minha filha Desculpa, eu não posso ficar com você Se eu for embora, elas vão sofrer Desculpa, eu não posso largar minha família Não vou machucar minha esposa e minha filha Desculpa, eu não posso ficar com você Se eu for embora, elas vão sofrer Você quer ser minha número um E não sou um corpo que só me vedo Quem gostou dá o gritão pra nós, verdadeiro? Luan e Savadão falando de amor É muita loucura, para por favor Uma hora me odeia e na outra quer fazer amor Tá ficando chato, mas decide aí Se tu quer algo sério ou eu posso seguir aqui Vai lá, vai lá Vai lá, vai de boa Faz o teste com outra pessoa Faz o teste, fica com quem tu quiser que tu vai perceber Eu duvido tu me esquecer Duvido tu me esquecer Faz o teste, fica com quem tu quiser que tu vai perceber Eu duvido Duvido Joga a mão pra cima e vem, vem Vai, pro lado Vitor, Rangel, C10 É muita loucura, para por favor Uma hora me odeia e na outra quer fazer amor Tá ficando chato, mas decide aí Se tu quer algo sério ou eu posso seguir aqui Vai lá, vai lá, vai de boa Faz o teste, fica com quem tu quiser que tu vai perceber Eu duvido tu me esquecer Eu duvido tu me esquecer Faz o teste, fica com quem tu quiser que tu vai perceber Eu duvido Duvido Tu só dá certo se for Vai começar a sacanagem, beleza Fora Galegui das encomendas Arnaldo, C10 A caminho do pé que eu vou que vou Aventando, a brava o bailão começou Eu de caninha, ela me chamou Pro beco, safada Eu to só dá pra agitar Me mamar, me mamar, me mamar Pra pra odiar Eu vou Me mamar, me mamar, me mamar Pra pra odiar Fiz do Rangel, C10 Chama! Alô meu parceiro Caio Fleiro Bora Léo Boy Alô Yuri Silva Parceiro Lucas Gouveia Tamo junto e misturar Bora Rua Pinaforte Chama! A caminho do beco eu vou que vou Tentando abravo vai lá começou Eu de canquinha ela me chamou pro beco Que safada Eu sou da muna coxinha De mamar, de mamar, de mamar De mamar, de mamar, de mamar Pra odiar Eu vou De mamar, de mamar, de mamar Pra odiar Alô DJ Patrick Muniz MC do LP Alô MC L3 Chama na pressão Junte da TV Epa! Corrosa! É o lado velho, bem estilizado Alô meu parceiro Zé Vaquer Alô meu parceiro Zé Vaquer Quem tá lá de chat E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor Tá gostoso, tá? Tá gostoso, tá? Tá gostoso, tá? Quando eu te beijo Me sinto nas mulheres Ai bebê! Tu és um arte que Deus desenhou Agora eu me declaro pra ela Minha Deus Minha Deusa Nasceu Nasceu pra mim Pra ficar coladinho 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 E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade Eu morro de vontade de fazer amor Tá gostoso, tá? Tá gostoso, tá? Eu morro de vontade de fazer amor Quando eu te beijo Quando eu te beijo Me sinto nas mulheres Ai bebê! Tu és um arte que Deus desenhou Agora eu me declaro pra ela Minha Deusa Até desarrumada É perfeita Não nasceu Pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar coladinho 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 Minha Deusa Até desarrumada É perfeita Não nasceu Pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar coladinho 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 Eita Fosa Alô China CD Alô Marquerina Alô Procina Juntos, Alumi Os parceiros Mel e Abel Junto com nós aí Na Ação Galera de Quarto Boa Estilis Boa Estilis Quebrou a cara né Tá indo atrás do balde que chutou cheia de esperança Um cara de cachorro Um cara de cachorro que caiu de uma mudança O que aconteceu com presente de Deus Pra tu querer voltar pro livramento que era eu Se eu te aceitar de volta o erro vai ser meu Eu quero te ver bem só não melhor que eu Toc 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 T A porta pra dentro Quebrou a cara, né? Tá indo atrás do balde Que chutou cheia de esperança Com cara de cachorro Que caiu de uma mudança O que aconteceu com o presente de Deus Pra tu querer voltar pro livramento que era eu Se eu te aceitar e volto, o erro vai ser meu Eu quero te ver mim, mas não melhor que Toque, 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 toque na minha porta Quem é a coitada da minha ex que não sai do meu pé? Toque, 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 toque Vai morrer batendo Já tem outra pessoa da porta pra dentro Toque, 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 toque na minha porta Quem é a coitada da minha ex que não sai do meu pé? Toque, 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 toque Vai morrer batendo Já tem outra pessoa da porta pra dentro Eita, porrosa! Tu me deixou e nem olhou pra trás Eu apaixonado pedi minha paz E esperou a poeira baixar e já caiu na balanceira Passei trinta dias chorando o dia inteiro Bebi até o fígado pedi arredo Mas só que tu não esperava Me ligar e eu falar desse jeito Lembra que eu um dia fui atrás Pedi pelo amor de Deus volta pra mim E tu respondeu falando simplesmente Não me liga mais Eu não liguei Olha como dá vontade esse mundo Tu batendo na minha porta No fumo No fumo Eu não liguei Olha como dá vontade esse mundo Tu batendo na minha porta No fumo No fumo Lembra que eu um dia fui atrás Pedi pelo amor de Deus volta pra mim E tu respondeu falando simplesmente Não me liga mais Eu não liguei Olha como dá vontade esse mundo E tu batendo na minha porta No fumo No fumo Eu não liguei Olha como dá vontade esse mundo E tu batendo na minha porta No fumo No fumo Alô meu parceiro Cadu Martins Bora cheio de avião Vivia no aquitinete Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Viajava de busão Do nada venceu na sua vida E o povo aqui comenta Trabalhar com que essa novinha Agora tem carro de luz E o celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem olipãs Viajou-mei safari O outro pra Visterdã Ai meu Deus Essa novinha tem olipãs Tanan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan Viturã-gel-seriz Vamos meu parceiro, Bruno da Avenidas Bora vai Lamartine H7 Reflexão Vivia numa kit nerd Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Viajava de busão Do nada venceu na sua vida E o povo aqui comenta Trabalha com quem? Essa novinha agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem olifas Viajava e desaparece Do outro pra vislendor Ai meu Deus Essa novinha tem olifas Nanchanchan, nanchanchan, nanchanchan Nanchanchan Alô Everton de ouro Alô Feliz Queiroz Mercadoria Para o simbolo Chama-me Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento mas em mim não sai Teu cheiro Impregno e não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar Te amar Covardia sua Pedi pra te esquecer Te largar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer Se a bofela da puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca Morena, tu jogou Maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer Se a bofela da puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca Morena, tu jogou Maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Alô meu parceiro Ariquilão Parceiro e Gui Mulher tamo junto Ô sucesso Vitor Angel Cedês Emporrando qualidade Ainda assim com o gosto Do seu beijo Minha vaqueira Eu tento mas em mim Não sai Teu cheiro Impregno e não Não sai Eu tentei Tentei Me livrar Mas só sei Te amar Te amar Corra de açuvar Pedir pra te esquecer De largar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer Se a bofela da puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca Morena, tu jogou Maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer Se a bofela da puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca Morena, tu jogou Maldição desse vaqueiro Só penso no seu beijo Só penso no seu beijo Eita foda Eita foda Só penso no seu beijo Só penso no seu beijo Meu Deus do céu Me desdravando já Dei tempo Chegou Chegou um áudio Que dizia Nem quando andei de avião Pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão Levou o que era meu Fiquei nervoso assim Com um áudio que dizia Então volta pra mim Ei, canção apaixonado Você é Luan Estilo Salles Luan Estilo Salles Alô meu parceiro Felipe Amorim Que canção Como é que a gente faz Quando a relação Acabe o sentimento Não Aonde é que a gente vai Quando a gente se revida Mas a vida joga a gente Na mesma direção O povo fala de você pra mim O povo fala de mim pra você Nada conspira pra gente se esquecer E a saudade vai acumulando A gente igual de cada eu te amo Meu coração vai sofrendo calado Igual o seu aí do outro lado A gente tenta até seguir em frente Mas só que tem um detalhe pendente É que o amor não terminou Junto com a gente Celuão Estilizar Em nome da Backfeeds 365 Esse é o melhor site de apostas do Brasil Alô meu parceiro André Alô Matheus Olha como é que a gente faz Quando a relação Acabe o sentimento Não Aonde é que a gente vai Quando a gente se revida Mas a vida joga a gente Na mesma direção O povo fala de você pra mim O povo fala de mim pra você Nada conspira pra gente se esquecer E a saudade vai acumulando E a saudade vai acumulando A gente igual de cada eu te amo Meu coração vai sofrendo calado Igual o seu aí do outro lado A gente tenta até seguir em frente Mas só que tem um detalhe pendente É que o amor não terminou Junto com a gente Celuão Estilizar Em nome da Unifaz Esse é o melhor centro universitário do Brasil O que o meu a gente não separa Eu sou o fogo, você é minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois, 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 depois O meu coração é seu Todo e o seu Seu coraçãozinho é meu Todo e o meu Que o meu a gente não separa Eu sou o fogo, você é minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão Aí a paixão toma conta Seu coraçãozinho é meu Seu coraçãozinho é meu Todo e o meu Todo e o meu Seu coraçãozinho é meu Seu coraçãozinho é meu Todo e o meu Todo e o meu Todo e o meu Todo e o meu É mais um lado, mas o velho é insulizado. Me diz aí aonde quer chegar, com suas mentiras, suas promessas. Mas nessa eu não caio mais não, você procura mais ver que você só quer me fazer sofrer. Como é que tem coragem de falar em sentimento, se o seu coração é louco dentro? Isso lá é amor, isso lá é paixão, isso é só vontade de me usar no seu colchão. Isso lá é amor, isso lá é paixão, isso é só vontade de me usar no seu colchão. Olha o dedinho aqui dizendo não, olha o dedinho aqui dizendo não. Luan estilizado pra bater no coração. Vitor Rangel, C.D. Me diz aí aonde quer chegar, com suas mentiras, suas promessas. Mas nessa eu não caio mais não, você procura mais ver que você só quer me fazer sofrer. Como é que tem coragem de falar em sentimento, se o seu coração é louco por dentro? Isso lá é amor, isso lá é paixão, isso é só vontade de me usar no seu colchão. Isso lá é amor, isso lá é paixão, isso é só vontade de me usar no seu colchão. Olha o dedinho aqui dizendo não, olha o dedinho aqui dizendo não. Bora meu parceiro, carro supernova! É da supera formaturas, tamo junto! Boja! Na pegada do coiote! 100% da idade não tô, sem querer, às vezes ainda lembro do nosso relacionamento. Sem querer eu olho nossas fotos, leio mensagens antigas. Desde que a gente terminou eu sem querer me lembro todo dia. Eu bebo, eu beijo, eu transo, mas eu não te esqueço. Isso lá nada é coisa de quem ama e quem não superou direito. Eu bebo, eu beijo, eu transo, mas eu não te esqueço. Eu não te esqueço. Eu não te esqueço. Saudade é coisa de quem ama e quem não superou direito. Eu bebo, eu beijo, eu transo, mas eu não te esqueço. Saudade é coisa de quem ama e quem não superou direito. Eu bebo, eu beijo, eu transo, mas eu não te esqueço. Saudade é coisa de quem ama e quem não superou direito. Eu bebo, eu beijo, eu transo, mas eu não te esqueço. Eu não te esqueço. Saudade é coisa de quem ama e quem ama e quem amou. Chegou uma mensagem, bora ali no vazio Passei da casa dela, ela subiu na minha vez Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei, ela se vai, meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espertinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou O eu aqui no verde, o ombro do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espertinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou O eu aqui no verde, o ombro do motor Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei, ela se vai, meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espertinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou O eu aqui no verde, o ombro do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espertinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou O eu aqui no verde, o ombro do motor Cê não vai estimizar Cê não vai estimizar Eu, sei nem entender como foi Que eu, me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois Cê te perdi pra ficar, prometo que não vai embora Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora Se você se entregar pra mim Peço só mais um pouquinho Louca, linda se vem de lala Mas vem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Pra acabar com a costura do pai, do pai Tão louca, linda se vem de lala Mas vem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Pra acabar com a costura do pai, do pai Chama! Alô meu parceiro Enéas! Galera da AgroCD, tamo junto! A agricultura levada a sério, é lá! Ei, sei nem entender como foi Que eu, me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois Cê te perdi pra ficar, prometo que não vai embora Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora E você se entregar pra mim Peço só mais um pouquinho Louca, linda se vem de lala Mas vem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Pra acabar com a costura do pai, do pai Tão louca, linda se vem de lala Mas vem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Pra acabar com a costura do pai, do pai Chama na pressão! Vai, Pedro Poupi! Vai, Pedro Poupi! Sucesso, meu parceiro MC Ria! Qual será a sensação que ela sente se olhada no espelho e vê que é a mais gata Que desde novinha se olhada infeliz, a gente tem cuidado que não mata Abusada, lá da zona normal, tipo a cara fechada Ai meu Deus, olha o jeito que ela passa, finge que não tem de nada Ai meu Deus, me dá santa paciência, vou precisar de coragem Ai meu Deus, e ela de cantinha, parei do jeitinho, aquele cabelo cacheado Quem me dera ser o cara, quem me dera ser abençoado Não sei o jeito de parecer, eu não te conheci, se até dizem onde tu mora Até lembro um pouco daquelas olhinhas que cola no choco, vem da aldeota Faz esse teu jeito de maluca, maluqueira treinada, criada em qualquer rua Eu que me deixa intrigado, fico, mas o nego tá tão na tua Quanto pinto cobra pra sair da minha cabeça, pode ser no pico escutando que eu te esqueça Mas não que eu queira Ai meu Deus, olha o jeito que ela passa, finge que não tem de nada Ai meu Deus, me dá santa paciência, vou precisar de coragem Ai meu Deus, e ela de cantinha, parei do jeitinho, aquele cabelo cacheado Quem me dera ser o cara, quem me dera ser abençoado Coragem não me falta, o que me falta é só Parece muita areia pra minha caminhonete Alma de pipa voada, vivenda nessas estradas Coração calejado de tantos tempos O que eu vou falar em casa pro espelho, espelho meu Se no ato da cantada ela não me respondeu Sempre fui da revoada e do nada aconteceu Cada tomou meu coração de assalto pra você Embolei nesse cadelo, viajei no rebolado E vi que você colocou meu coração pra rebolar Não existia golpe em baixo, sigo alto indignado Tô vendo minha alma náufraga Ai meu Deus, olha o jeito que ela passa Finge o que não tem de nada Ai meu Deus, me dá santa paciência, vou precisar de coragem Ai meu Deus, e ela de cantinha, parei do jeitinho, aquele cabelo cacheado Quem me dera ser o cara, quem me dera ser abençoado Vim pro telefone e penso logo que é minha nega Mas é só a moça do telemarketing querendo arrumar pra mim uma despesa Não dá mais pra se iludir, esperando ela voltar Aquela boca já deve ter outra boca pra ela beijar Agora é chururô e álcool na cabeça Como é que eu vou viver sabendo que perdi a minha nega Agora é chururô no olho desse besta Como é que eu vou viver sabendo que perdi a minha nega Vim pro telefone e penso logo que é minha nega Mas é só a moça do telemarketing querendo arrumar pra mim uma despesa Não dá mais pra se iludir, esperando ela voltar Aquela boca já deve ter outra boca pra ela beijar Agora é chururô e álcool na cabeça Como é que eu vou viver sabendo que perdi a minha nega Agora é chururô no olho desse besta Como é que eu vou viver sabendo que perdi a minha nega Alô, 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 José Ilson E o parceiro Rafael Cego, tamo junto Junho, cedez Legenda Adriana Zanotto